Bruna Grifal surge com um look inspirado em Barbie e enlouquece fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Bruna Grifal entrou na onda Barbie Cor e compartilhou fotos encantadoras inspiradas no filme Barbie, estrelado por Margot Wobby. Em suas redes sociais, atriz de 24 anos posou em casa usando lingerie pink e branca, composta por corpete, calcinha, hobby, cinta, liga e uma mega produção de beleza. O look deixou seu corpo malhado e bronzeado em evidência. Ao se depararem com as fotos, os fãs da ex-BBB enlouqueceram com a beleza da gata. Onde encontro essa Barbie? Perguntou a ex-BBB e cantora Marvela. Minha Barbiezinha, disse a ex-BBB Larissa Santos. Meu Deus, Bruna, escreveu uma seguidora. Muito melhor do que a Barbie do filme, disse um fã. Não faz isso, mulher, pediu outra. A Barbie mais gata e forte do Brasil, apontou outro fã. Um abraço e até a próxima!